O Grêmio é campeão, campeão 2017 da Copa da Integração, não suporto, desgraçado aqui para fazer a transmissão, mas o Grêmio se consagra muito incompetente, a equipe do Bonito nas cobranças das finalidades. Aquilo que a gente falava no início da transmissão, Cleonito, se concretizou, não foi apenas sorte, foi competência da equipe do Grêmio durante todo o campeonato, que conseguiu vitória em três decisões através de pênaltis, tendo um bom goleiro que fez defesas importantes, portanto, ganhando a decisão por 3 a 0.